O BLOCKER DO SAMBILA TROBOY DANGE Tirando o facto de saber que tu não queres mais Eu não me zango porque sei que pra ti tanto faz E se no fundo a tua cabeça só me acusa Estragando a conduta que te permite criar As nossas escolhas não têm sido produtivas O que falamos um pro outro eu nem cativa A minha cabeça só me implora pra tu basas Mas também pra ficas E eu não consigo lidar Não consigo lidar Não consigo lidar Não consigo lidar TROBOY DANGE 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 Não consigo lidar Não consigo lidar Chão, Poi, Tanche O bloco é do Zambila